A presença de vocês aqui no nosso estante da Universidade do Contestado Estamos com uma programação super especial e bacana hoje Recebendo o curso de educação física, os professores, alunos e as atletas da nossa equipe de handebol Que é com muito orgulho que recebemos todas vocês aqui hoje O tema do nosso bate-papo é Mulheres Vencedoras Bate-papo com as campeãs do handebol UNC A gente gostaria de um bate-papo justamente para mostrar um pouquinho da experiência de vocês Contando um relato de vida e compartilhando com o público as experiências como jogadoras, como mulheres, como estudantes Profissionalmente falando também, então é um bate-papo informal Mas para a gente compartilhar realmente as experiências, são super bem-vindas Para iniciarmos a noite, vamos convidar a nossa diretora de campus, professora Cristiane Zuc Para fazer o uso da palavra Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos Nossa reitora, boa noite, Alexandre e André Coutini Hoje nós estamos então com uma programação Iniciamos ainda na sexta-feira, serão muitos dias de programação aqui no stand Uma parte da nossa casa aqui dentro da Expo Não poderíamos estar fora dessa grande festa Que bom que vocês estão aqui conosco O time de handebol faz parte de um projeto aprovado e patrocinado pela universidade Com muito carinho, com muita aprovação da nossa reitoria E com o carinho de todos os funcionários da universidade Dos professores, dos técnicos e dos nossos alunos Então não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade Para conversar com vocês, nossas multi-campeãs Para que vocês compartilhem conosco um pouco do dia a dia de vocês E como é que vocês encaram toda essa rotina de treinamento, de aula A gente sabe que tem muita dedicação, tem muito comprometimento E esse é um projeto lindo, desenvolvido pela Universidade do Contestado Que muito nos orgulha O nosso agradecimento à reitora também pela presença aqui Que muito nos honra E também por todo esse apoio a esse time Que nós temos muito orgulho de tê-lo aqui em Concorte Então que sejam muito bem-vindos E que a gente tenha uma conversa muito agradável na noite de hoje Obrigada professora Cristiane Zucchi, diretora de campus E logo em seguida já passo então a palavra para a nossa reitora Professora Solange Sprando da Silva Para dar as boas-vindas Boa noite Eu sentei porque eu fiquei cansada só de pensar no treino Que todas as atletas fizeram hoje à tarde Para jogar amanhã, né? É isso? Então realmente vocês merecem estar aqui descansando os joelhos Descansando a mente Para que amanhã possam fazer assim mais um jogo sensacional É um momento de muito orgulho E eu falo isso de uma louca trajetória E vou começar falando com o professor Alexandre Que está meio escondidinho ali Mas o Alexandre Nós temos uma trajetória de mais de 20 anos Não vou dizer que a gente não vai achar que a gente é muito velha, né? Mas é mais de 20 anos que nós temos uma trajetória no esporte Num determinado momento Num princípio de Concorde Depois nos encontramos dentro da Universidade do Contestado E o esporte sempre foi e sempre será a grande alma de toda e qualquer comunidade Toda e qualquer sociedade que não tiver educação Que não tiver cultura, que não tiver esporte Ela tem um problema social Então o esporte é fundamental E quando nós pensamos esporte A Universidade pensa primeiro na formação E eu dizia antes aqui para a Cris Desejo muito que nós possamos estar aí com turmas dentro do curso de Educação Física É o melhor curso que nós temos no Estado É um dos melhores cursos do Brasil E nós... Seria assim um presente maravilhoso Nós estarmos com turmas novas no curso de Educação Física E com certeza a leitoria não vai deixar de fazer qualquer ação Para que isso concretize E o resultado de toda ação da Universidade Toda ação do curso de Educação Física E toda a dedicação do professor Alexandre E toda a sua equipe técnica Juntamente com a Associação Atlético Que é a parceira da Universidade E vice-versa A gente se confunde nessa caminhada O nosso grande orgulho é poder contar com vocês Muitas já passaram Já estão em uma outra trajetória de vida Mas vocês nesse momento estão aqui Com toda essa dedicação Com todo esse... Com todo esse foco Vocês são muito focadas Quando eu observo as fotos Que nós recebemos de vocês Nos eventos esportivos Vocês estão ali Em mil Dedificadas Essa dedicação toda de vocês É o resultado de vocês Como Penta Campeãs nos Jogos Universitários de Santa Catarina Tetra nos Jogos Universitários Brasileiros Então você tem o título Na China, né? Jogos Terceira colocação Quer dizer Bronze, né? Dentro desse contexto do esporte Então realmente nós estamos falando com campeãs Campeãs que acreditam no seu potencial E que acreditam na nossa instituição E que seguem a trajetória dada pelo treinador E por sua equipe técnica Então, nós não poderíamos deixar De fazer esse momento com vocês Essa estande foi pensada desde abril Desde abril ela foi programada E desde abril a única certeza que a reitoria tinha É que a equipe do Andebol estaria presente na nossa estande Todo o restante foi trabalhado Durante o processo Mas a única certeza que nós tínhamos era que vocês seriam o elemento principal do nosso estande Então nós estamos aqui para ouvi-las Nós estamos aqui para aprender com vocês E acima de tudo, cada vez por mais a certeza que quem tem foco Quem tem dedicação Quem treina Quem se dedica a todos os detalhes Fazem a diferença Não só no esporte como vocês Mas em qualquer caminhada da vida E eu tenho certeza que quando vocês terminarem essa etapa Outras virão E todas vocês serão vencedoras Porque já nasceram dessa forma Então, é um prazer recebê-los aqui E por isso que vocês não estão aqui para me ouvir Eu que estou aqui para ouvir vocês Então, sejam muito bem-vindos Bem-vindas todas Toda a equipe técnica Professor Alexandre A minha equipe da reitoria que nos acompanha A nossa direção de campos Nós a queremos ouvi-las E ouvi-lo também Falando em nome da equipe técnica, né Alexandre? Então, muito obrigada Em nome da Universidade do Contestado Muito obrigada por estarem em concórdia Por acreditarem na nossa proposta E parabéns Parabéns pelo que vocês são Pelo que vocês conquistam E pelo futuro maravilhoso que vocês terão E disso eu não entendi Um grande abraço a todos Muito obrigada por estarem aqui conosco Obrigada, professora Solange E logo também passamos a palavra Para o professor Alexandre Que é o técnico da nossa equipe de handebol Para falar também sobre a influência E também apresentar todos os títulos Já desse ano, né Alexandre? Que não são poucos Boa noite a todos E não vou me prolongar muito Porque é uma noite das mulheres vencedoras Apesar de nós termos uma condição técnica masculina Eu, o professor Roger O professor Alessandro O professor Romo Essas conquistas são tudo fruto do trabalho dessas meninas E da dedicação que elas têm E o comprometimento Com esse projeto que foi criado em 2005 Na Universidade do Contestão É um momento de agradecimento também A gente não poderia deixar de agradecer O professor Solange Em nome dela, a toda a reitoria Nossos colegas professores, funcionários Nossos acadêmicos de curvação física Pela parceria da Universidade com esse projeto E pelo carinho que ela demonstra Em nosso projeto e nossa trajetória Tenho certeza que se não tivéssemos esse apoio E essa parceria dela Esses títulos, esses resultados Não viriam com tanta ênfase Assim como a gente está tendo nos últimos anos Comentava agora há pouco Que é claro que a gente lembra desses últimos, né Dos últimos anos Mas são quase 15 anos de trajetória desse projeto Esses dias fazendo um pequeno levantamento São quase 60 vezes que esse projeto Ficou entre as três melhores Nas competições que participou Em âmbito estadual, nacional E agora também internacional Então nosso muito obrigado Professora Solange A gente sempre ficou preocupado Na continuidade Quando haviam as trocas de veitores O que seria do nosso projeto Mas quando a professora Solange Pela primeira vez assumiu a veitoria Até por essa parceria que a gente já tinha Pelo conhecimento que ela foi modesta São 20 anos São quase 30 anos, né Desde que eu cheguei aqui na década de 80 Quando ela já atuava como secretária de educação No município de Concórdia Essa parceria se fez lá naquele momento A gente ficou mais tranquilo Que tinha certeza Que ela ia continuar com essa parceria E com certeza Ela melhorou essa parceria E não só para o handball Que até então tinha A parceria da Universidade Contestado Para outras modalidades Para que outros atletas Acadêmicos pudessem dar continuidade A sua prática esportiva Com o apoio da instituição Através do programa TEL Hoje nós temos aqui o Renan Que está aqui Que vai representar a Universidade Contestado Viaja amanhã Para Fortaleza, no Ceará Para competir no atletismo Então Em Jornal da Universidade Brasileira Assim como foram a Eduarda e a Tainá Que foram no primeiro semestre No Júbis em Brasília também Com o apoio da Universidade E agora nós Como classificados Estaremos indo para Salvador No mês de outubro Para participar então Do Jornal da Universidade Brasileira E buscar o Penta Campeonato Como também nós não tínhamos Tido a oportunidade De estar junto com a professora Solange Depois do nosso retorno Do Campeonato Mundial Eu queria fazer uma forma De agradecimento Fazer uma entrega Da medalha Do terceiro lugar No Campeonato Mundial A professora Solange Em nome da Universidade Por uma das Não, não Para a única pessoa Que faz parte Desde o início do projeto Que é a Karina Graduada na OMC Hoje concursada Na Prefeitura de Concórdia E que nos dá muito orgulho Que hoje tem um trabalho também Com as atletas mais novas Que hoje estão aqui E que esse ano Em função dessa parceria nossa E dessa aproximação Os resultados estão vindo Mais cedo do que a gente esperava Né Karina? Porque começamos A nos aproximar No ano passado Desse trabalho E esse ano Já conquistamos grandes resultados E vem aí Na semana que vem A UESC E a gente espera também Trazer um grande resultado Desse ano Então em forma de agradecimento Para a professora Solange E todo o seu grupo de trabalho Eu pediria para a Karina então Fazer a entrega Da medalha de terceiro lugar Do Campeonato Mundial Que aconteceu na China No início do mês de agosto As vezes eu sei que não é o caso Da universidade As pessoas não tem a dimensão Do que foi participar De um evento como esse Claro que a gente está acostumado A participar de eventos estaduais Universitários Foi de clube Mas ninguém sabe O que é a dimensão De participar de um super globe Que é o Campeonato Mundial De clubes Que foi realizado pela primeira vez E este ano na China Nós, felizmente Por termos de alguns parceiros Que reconhecem e valorizam isso E é por isso que hoje A gente entrega essa medalha Ao nosso eterno parceiro Como a professora Solange falou Que se confunde entre associação E universidade Tenho certeza que no coração de todos Nós somos a universidade E a gente tem orgulho De fazer parte da universidade Eu, como funcionário Há 24 anos Mas também As atletas que fazem parte De esse projeto Nós estou muito obrigada Obrigado a todos vocês Por ter comparecido O professor Tyson Que trouxe hoje A sexta fase De educação física Desde uma fala Da professora Solange Que não vai medir esforços Por parte da reitoria A gente que pós Não é culpa da reitoria Claro, né? Tendo novamente Turmas de educação física A partir do primeiro semestre Do ano que vem E tenho certeza Conversamos Há alguns meses atrás E ela também Vai investir Ainda mais No nosso ginásio de esportes E vai dar todo o suporte Para que a gente tenha De continuidade A esse trabalho De qualidade Que nós temos Do curso de educação física E agradeço A professora Ivana A professora Tyson Que hoje estão aqui Nesta noite Tá bom? Então, da minha parte Muito obrigada Vamos deixar que as meninas Falem um pouquinho mais Do projeto E a gente Novamente agradece Muito esse momento Que vamos estar E com o que está Obrigada Obrigada A professora Alexandre Vamos começar Então pela Karina Karina, por favor Fica à vontade Um banquinho Mas não é para Ficar intimidada Karina Como esse bate-papo A nossa intenção É justamente Que você também Conte um pouquinho Da sua experiência Do desafio também De estar jogando fora Do projeto Handebol Como o professor Alexandre Bem colocou Então, fica à vontade Boa noite a todos Eu agradeço Pela oportunidade De poder estar falando Do projeto tão vitorioso O meu sentimento Em relação a esse projeto Sempre foi gratidão Ao Alexandre E à universidade Eu estou no projeto Desde 2005 Vim de Seara Sou de uma família Muito humilde E que com certeza Se não fosse essa parceria Da universidade Com o Handebol Eu não teria tido A oportunidade De ter uma formação Então eu sou muito grata A esse projeto Em função disso Por várias vezes Na minha cidade A gente não tinha Nem um tênis Para treinar Eu usava o mesmo tênis Para treinar Para jogar Para passear E graças a Deus Em função de estar Envolvida com o esporte Eu nunca tive dúvidas Do que eu queria Seguir profissionalmente E aí Assim veio a escolha Pela educação física Eu sou formada Desde 2008 Em educação física E em 2007 Eu tive a oportunidade De trabalhar Já com escolinha De handebol No Mansueto Onde existia Uma parceria Da universidade Com o Mansueto Tinha a taça Mansueto Boff Que era realizada No ginásio da UNC Com a participação De muitas escolas Tanto de Concórdia Quanto da região E eu tive a oportunidade De trabalhar em 2007 Nessa escola No Mansueto E depois de formada Então Trabalhei 3 anos Como ACT Na prefeitura E depois consegui Essa vaga Através do concurso Fazem 5 anos Que eu trabalhei Na prefeitura Sou concursada Em técnica desportiva De handebol Pela Fundação Municipal Desportes E o que eu levo Do projeto Para a minha vida Profissional São os mesmos Ensinamentos Que eu tive Com o Alexandre A gente hoje Tem um projeto Com crianças De 8 a 16 anos Algumas delas É só escolinha Outras a gente Já puxou Para o rendimento Que são essas meninas Que representam O município Nessas competições Que o Alexandre A anteriormente citou Que é Joguinhos Olesc Jesc E através Desse projeto A gente busca Ter a mesma A mesma linha De pensamento Como o Alexandre Também por várias Vezes ajudou Muitas meninas Através da formação Nós temos hoje Nós temos no projeto Um trabalho em conjunto Com família Escola E sociedade Talvez muitas Das nossas meninas E dos nossos atletas Não Das nossas crianças Que hoje fazem parte Do projeto Não vão virar atletas Mas se a gente Mas se a gente puder Através do esporte Agregar algo Na vida deles O esporte Traz disciplina O esporte Traz saúde Então se a gente Através do esporte Puder agregar Essas coisas Na vida deles Se virar atleta Ótimo Que possa representar O município Que possa Essas meninas Um dia Estar fazendo parte Dessa equipe adulta Que nós tenhamos Mais ainda meninas Que são do município De Concórdia Dentro da equipe adulta Mas se não for A gente Fica muito feliz Por ter Passado alguns valores Para elas Que a gente tem certeza Que vai Servir para a vida Delas como um todo Obrigada Karina Gostou de nos convidar Uma das meninas Também para estar Compartilhando aqui Suas vivências A Karina bem colocou Essa questão Da importância Também de se dividir Entre o lado profissional Família Esporte Estudos Como é que você Vivencia isso Também na prática Na tua vida É possível dar conta De todos esses desafios Boa noite Em primeiro lugar Agradecer a oportunidade Que a nossa parceira A ONC Está dando para nós Como projeto Eu sou Sabrina Fiore Sou acadêmica Da Engenharia Ambiental e Sanitária Estou na décima fase Informa-se Se Deus quiser Bom Com relação A conciliar Nós atletas Temos uma vida Bem puxada Com horários puxados Bastante treino Bastante viagem É difícil É difícil Porém não é impossível Eu acredito que Se cada uma Se organiza Certinho E tenta fazer A sua parte A gente Dá conta Principalmente Neste segundo semestre Que tem competição De JASC De Liga Nacional Universitários Inclusive E para nós É gratificante Estar fazendo isso Até porque É nosso trabalho Eu como acadêmica Faço estágio Voluntário Na Polícia Militar Ambiental Daqui de Concórdia Já fui chefe Dos escoteiros Sou hoje Primeira Suplente Na coordenação Do programa CREA Junior Que é um programa Acadêmico Dentro do CREA Que é o Conselho Regional De Engenheiros E Agrônomos Então eu sou Muito grata Pelas atividades Que eu tenho Dentro Da Universidade E não somente Por essas atividades Mas também Pelos laços Que eu criei Lá dentro Sou amiga De muita gente De profissionais Já formados Principalmente Fora do município Então isso Para mim É gratificante Eu sou paraguaia Então criar Esse tipo De laços Também Foi além Daquilo Que eu esperava Eu acredito Que seja isso Com relação A minha experiência A Universidade E Ao que a gente Tem A nível De handball Sabrina E como atleta Experiência No exterior Jogar na China Foi primeiro No campeonato Que você participou No nível internacional Já teve Outras experiências Também Pode relatar Para a gente Como é que foi Também Esse desafio De estar lá fora Foi uma competição Foi a primeira vez Representando Não só A universidade O estado Mas o Brasil Como é que foi Isso para ti Eu sou um pouco Uma experiência A gente enfrentou A gente enfrentou A uma seleção Que estava com o projeto Para Para a Olimpíadas Acho que é Tóquio 2020 Onde juntaram As melhores do país Num clube só Aí elas estão Na Romênia Da Romênia foram Para a China Da China Já foram para a Coreia Então a gente Que vem De um município Pequeno Que investiu E acreditou Na gente Foi muito bom Foi uma experiência Muito legal Muito Que trouxe Coisas positivas Isso foi É isso Sra. Cristiane Obrigada Sabrina Contar o seu relato Para a gente Talita Por favor Pessoal Antes de mais nada O microfone Também está aberto A todos Que queiram Tirar alguma dúvida E conversar Com nossas atletas Fiquem bem à vontade Para saber um pouquinho Mais sobre a vida Dessas meninas campeãs Conta um pouquinho Para a gente Também sobre Nós estamos falando Do empoderamento feminino E vocês ainda percebem Um certo tipo De preconceito Ou resistência No esporte Como é que tu Percebe também? Nesse contexto Olha Aparentemente Possui ainda assim Um pouco de preconceito Sabe? Um exemplo Que a gente tem É que O masculino Ele está indo para Foi para a sexta edição Do Mundial de Clubes E o feminino Ele só está começando agora Entende? Então O masculino Ele é muito mais visado Do que A própria competição Feminina em si A gente pode dizer isso Da questão da liga também Que a gente percebe Que tem um pouco mais De investimento No masculino Do que Na questão Da liga Ou Qualquer outra competição Não só a liga Mas O feminino Ele sofre Sim Um pouco Dessa questão Do preconceito Então Eles veem muito A gente como Um sexo frágil Mas O que a gente passa Para a gente conseguir Os resultados Que a gente tem Então Pode-se dizer Que a gente dá Como eu posso dizer A gente dá muito mais Cara taco Assim Às vezes A gente é muito mais Forte Do que O masculino em si Tanto que Nós conseguimos Trazer um resultado É a primeira competição Mundial de clubes Que a gente participa E o masculino Eles Ficam Claro Tem equipes Muito mais fortes Mas Só da gente O feminino Conseguir trazer Uma colocação Importante Não só Para o município De Concórdia Mas para o Brasil A nível mundial Isso já é Bem importante Com certeza É bem lembrado Porque fala Que é um esporte De corpo a corpo Então Elas tem que ir Para a linha de frente Realmente Vencer obstáculos E o preparo físico Também é fundamental Como é que a rotina De preparo De vocês A comissão técnica Masculina Que está aí Exige de vocês Esse treino A gente sabe Também como Deve ser Nos bastidores A gente estava Brincando ali atrás Que chega domingo Às 7 horas da noite A gente já está Meio assim Porque o nosso Preparador físico Ele vai mandar Os horários Dos treinos Então Eu acho que Isso é conversado Entre eles Depende também Da semana Se é uma semana De jogo Não vai ter Academia Não vai ter Nada pesado Até porque Dando o exemplo Dessa semana São dois jogos Muito fortes Então Até mesmo Para não aumentar O risco De lesão Né Mas se for Uma semana Que não tem Competição Ele vai Mesmo Triturar a gente E Já fazendo propaganda Dele aqui Né Isso E funciona A gente tem Academia Na parte da tarde É uma hora E logo em seguida E logo em seguida Dependendo Dos dias Tem A fisioterapia Os atendimentos Da fisioterapia Depois Ou pela manhã E às 17 horas A gente tem que estar Prontas Para o treino Com bola com ele Né Daí nessa semana Então São feitos Dois dias De alongamento Daí tem Dois dias Que são feitos Proposceptivos E um dia Na semana Na sexta A gente faz A crioterapia A imersão No gelo E Essa é a nossa Rotina de treino Daí tem dia Que é academia Quando não é academia São físicos em quadras Agilidade Coordenação E Eles que mandam Sem descanso Com certeza Até para aguentar O ritmo Dos jogos E superar O masculino Como você bem Lembrou Muito obrigada A participação Luciane Você também esteve Participando Do Superglobe Na China Primeira vez Também que foi Um campeonato Internacional Como é que foi Também trazer o título O bronze Para o Brasil Para a Concórdia Para a Universidade Do Contestado Que esteve Torcendo muito Por vocês Dando total apoio Força dos nossos Torcedores Fala um pouquinho Também dessa experiência Primeiramente Boa noite a todos Como eu falei Para mim Foi a primeira Experiência internacional Diferente de algumas Que já participaram De seleção Já tiveram oportunidade De conhecer outros países Eu fui a primeira Eu fui a primeira Experiência E como a Sabrina Falou É única E incrível Não sei se eu vou Participar de novo E acho que Pessoal É uma realização Pessoal E saber que E saber que tu está lá Dentro de 16 Tantas pessoas Gostariam de estar lá Então foi muito bom E conhecer outro país Conhecer outras culturas Equipes diferentes Pessoas diferentes Foi muito bom Luciane Primeiro desafio internacional Como você colocou Está indo amanhã Para mais uma partida Mais um jogo importante Para vocês Como fica o coração Vocês ainda tem Aquele preparo Aquele psicológico Como é que vocês lidam Com o lado emocional Também da questão Ah, sempre Fico nervosa Na verdade Acho que não é mais nervosa Da minha parte É uma ansiedade boa Porque eu acho que Com o tempo Tu adquire um pouco Mais de experiência Tu consegue Manter a tranquilidade Na hora que precisa Nem sempre Às vezes Tu está ali no banco É pior do que está jogando Porque tu fica mais Na expectativa Mas É bom É uma ansiedade boa Então É muito tranquilo Vou passar a pergunta Para o nosso colega Da comunicação Porque ele também está curioso Para saber um pouco Da tua experiência Como melhor atleta Tudo bem Prazer Eu acompanhei os finais Do campeonato De Vanderbol Na Liga Nacional E o pessoal do Sport V Te elogiava muito Dizendo da tua superação Com o atleta Que você Era a reserva Da Jéssica E foi Uma das melhores Se não a melhor Proleira da Liga Nacional Do ano passado Eu queria saber Para você Como isso representa Na tua vida Como atleta Obrigada Então O fato de ser reserva Para mim Nunca foi um problema Assim Como ele fala Assim Acho que tu tem Sempre tem que estar preparada Para entrar Independente se joga um minuto Dois minutos E eu sempre procurei Dar o meu melhor É Eu já tive duas cirurgias No joelho Então A superação Não é só ali na quadra Ou só treinar Então eu já tive que Passar por muita fisioterapia Muita superação Mas é isso Assim Tu tem que estar preparada Motivada Focada Como foi falado E independente do tempo Que tu joga Eu acho que Se é dois minutos Se é um minuto Se nem joga Tu faz parte da equipe igual Então Tu tem que estar preparada sempre E acho que a gente tem Uma equipe muito boa Assim Quanto a isso Sabe A união Sempre foi O melhor Da nossa equipe Para superar Quando alguém não está bem Ou precisa Então Ah Eu fico até Eu falo Eu não gosto de ficar falando Porque eu me emociono Às vezes E Porque E fazem Como falei Treze anos já Que eu estou na equipe E chegar ao auge Que está De alguns Dois, três anos Assim Eu fico muito feliz Vou aproveitar Um momento Para falar um pouquinho Da Du Ela também está Como disse É uma das mais antigas Aqui no curso No projeto Ela saiu de uma metrópole Muito grande Que é Salto Veloso Veio para cá Ela e mais duas colegas Na época E ela é a única Que continua aqui É formada em Engenharia Bental e Sanitária Já tem pós-graduação Aqui na instituição E eu digo que A minha felicidade Não é só quando a gente Conquista esses troféus E esses resultados É muito mais quando elas Conquistam a graduação Porque independente do esporte Elas vão ter as pernas Delas para dar seguimento Depois Na atividade profissional Dela Carina é um desses exemplos A Lu é outra E muitas que já não estão Mais no projeto São exemplos dessa parceria Da universidade Com a Associação Atlética E isso tem certeza Que me deixa muito mais feliz Do que propriamente Às vezes as conquistas Que a gente tem Quando o colega Comenta em 2017 Foi quando a Jéssica Foi embora A Jéssica era jogadora De seleção brasileira Uma das jogadoras De seleção brasileira Que nós tínhamos em Concorda Junto com a Amanda A Lu até então Era uma jogadora Que fazia parte Mas que jogava Pouco tempo Naquele momento Ela assumiu Essa responsabilidade E foi sem dúvida nenhuma Muito importante Para que a gente pudesse Conquistar o título De 2017 Que foi sem dúvida nenhuma O mais difícil Título que nós conquistamos Pelas dificuldades Que foi financeiras De manter um projeto E eu dedico muito Isso a aquelas A gente não gosta muito De falar aqui Hoje de guerreiros Porque guerreiro Todo mundo é no Brasil Principalmente com esporte Mas aquelas Apaixonadas que ficaram E foram poucas Naquele momento Para se manter no projeto Com muita dificuldade Chegando às finais Da Liga Nacional Com a Thalita Que tinha sofrido Uma lesão De ligamento Em cirurgia Sem contar com a Thalita Com a Isaura Que hoje está na Espanha Também Com a cinco minutos Da final Com a lesão No joelho E a gente se superar E chegar àquela conquista E tenho certeza Que muito dessa conquista Se deve Ao trabalho da Lu E tudo aquilo Que ela se dedicou Durante todos esses anos Aqui no nosso projeto Temos uma pergunta Do público Por favor Boa noite Eu sou acadêmica Do curso de Educação Física E eu gostaria de saber Como vocês ficam Como vocês reagem Com a saída de atletas Entrarem em uma banda atleta Por exemplo A saída da Tauane Das aulas Do time Como que o time fica Nos treinos Psicologicamente Como é que é Elas estão brincando Porque eu disse Para elas que eu não Eu não sou casado Nem com a Tauane Nem com a Isaura Nem com aquelas que saíram Nem sou viúvo delas Na verdade eu sou casado E com essas que ficaram A gente Ela também Ficou Por isso que ela Na verdade Hoje A gente pode dizer Diferente do que foi Em 2017 Quando eu falei Em 2017 2018 2019 Pela condição Que a gente tem Nós temos um grupo Muito maior hoje E um grupo Que pode superar A saída dessas atletas Também fico muito feliz Quando elas conseguem Ir para a Europa Hoje na Europa É onde é praticado O melhor rebbol do mundo E nós temos aí A Isaura Que se transferiu No passado para a Espanha E agora a Tauane Que foi para a França E eu sei que é desejo Da Thalita Que é desejo Da Sabrina E de muitas dessas atletas Que estão aqui Também ir para a Europa A gente tem Um limite O nosso limite Vai chegar a esse momento Que a gente não vai ter Como mais segurar elas Mas justamente por isso Esse ano Junto com a Karina A gente resolveu Também apostar Em jogadoras mais novas Então está aqui a Duda A Bárbara A Bárbara que está aqui A outra Eduarda A Aline Fran Enfim A Cauane As atletas que vieram Esse ano Que são jovens Que conquistaram o título Dos Joguinhos Abertos Esses dias Em Rio do Sul E que vão continuar Na equipe Saber trabalhar E saber trabalhar E se dedicar Para superar A saída da Isaura E também da Thalita Ela saiu de salto veloz E conquistou até o marido Que é do handball hoje Que é o preparador físico Na equipe hoje Também egresso Do curso de educação física Da ONC Boa noite a todos Muito gratificante Estar presente No evento da ONC Onde Como o Alexandre mesmo comentou Foi Onde eu fiz Toda a minha formação Em 2012 Finalizando Finalizei É um prazer enorme Estar aqui Com relação A Parte física Fazia 3 anos Que eu recebi O convite Do Do Alexandre Para fazer parte Da equipe Mas Como no momento Eu estava jogando A Liga Nacional Futsal Aqui também Pelo município de Concórdia Então A Liga Nacional Uma competição Que demanda Muitas viagens Muito treinamento Manhã e tarde Então Seria muito difícil Eu acompanhar A equipe Então Acabei Não aceitando Naquele momento Mas deixando Sempre as portas Abertas Para uma próxima Oportunidade E ano passado Por questões Do futsal Que teve Acabei A equipe Só jogou O campeonato estadual Então Aí tu consegue Ter mais tempo Acabei aceitando O convite Do Tani Do Alexandre Para fazer parte Da equipe E foi um ano Incrível Tudo ser Meu primeiro ano Grandes conquistas Vieram Fiquei muito feliz É gratificante Tu vê o seu trabalho Sendo reconhecido E isso te dá Ainda mais Vontade De aprender De estudar E dar continuidade Em tudo que a gente Vem realizando Com essas atletas Foi também Um ano diferente Ano passado Para esse ano Dentro da parte física Por quê? Ano passado A gente teve Um semestre Todo para trabalhar E aí a gente foi Iniciar as competições A partir de julho Então isso te dá Uma certa margem De período de tempo Que tu consegue trabalhar Várias valências físicas Para elas A partir do segundo semestre Você conseguir realizar todas Colocar em prática Tudo isso E esse ano Foi diferente Por quê? Porque as competições Já iniciaram No mês de março Então a gente se apresentou Em janeiro Período curto de treino Teve que Deixar de lado Algumas Algumas questões Para se trabalhar Para dar ênfase No que seria ideal Naquele momento Então foi um ano diferente As competições Iniciaram em março E continuaram Logo veio O mundial Então a gente Teve que Planejar diferente O ano Mas Graças a Deus Está indo tudo certo Questões que a gente Tem que ir adaptando Isso faz parte Do trabalho Para que elas Estejam bem Dentro da quadra No momento do jogo Na verdade O Roger Aqui hoje É um exemplo Para os nossos acadêmicos A gente Que já está Há bastante tempo Dentro do curso De educação física A gente sabia Do potencial Que ele tinha E por isso Colocar em prática No nosso projeto Que é muito vencedor Então ele é um exemplo Da qualidade Da capacidade Do nosso colegiado De estar fazendo parte Hoje De um projeto Bastante vencedor E a gente fica muito feliz Que ele tenha aceitado Esse desafio Em 2018 Apesar de ser De outra modalidade Hoje fazer parte E ter tanta competência E capacidade Para deixar as meninas Em condições Para que eu possa Trabalhar com elas Com bola E dar ainda Mais condições técnicas E táticas Para que elas possam Buscar esses resultados Mas Muito dessa parcela Ou quase toda A parcela Dessas conquistas Não se deve ao Alexandre Sim É um grupo de trabalho Que faz parte O Roger O Romulo E o Alessandro Para que eles Que deixam as atletas Em condições Para que eu possa Tentar tirar o máximo Delas no dia a dia No trabalho adequado Para que elas possam Ter essas conquistas Então Uma perguntinha Por favor Roger Para você Como que é Estão vivenciando O dia a dia Das atletas E também O professor falou Antes aí Professor Alexandre Sobre a questão De mantê-las Em dia Com relação A parte física Como é trabalhar Numa comissão técnica Quando você sai De uma outra modalidade E se prepara Para condicionar atletas Como é que você fez Esse trabalho De transição Para ti Foi um desafio grande Até Pela questão De várias competições Mas queria saber De ti Como que você Se preparou Para isso A gente Eu já vinha tendo Um certo acompanhamento A Lu estava sempre jogando A gente acompanhava E queira ou não queira A minha vivência No futsal Tive contato Tive contato Com o professor Fabiano Que foi preparador físico Do futsal Um grande profissional Que hoje faz parte De uma equipe de liga nacional Então tive muito auxílio dele E observei muito o trabalho dele Até porque Muitas das questões Da parte física Se assemelham Nas modalidades Futsal e handball Porque são Mesma dimensão de quadra A forma de jogo É a mesma Esportes dinâmicos Onde tem muita transição O tempo todo Então isso muito se assemelha Então não foi tão difícil Claro que A gente precisou Ter um estudo Mais voltado Para a modalidade Principalmente Trocas de direções Formas de arremesso Futsal é chute O handball é arremesso Então são diferentes Os estímulos Que são dados Dentro das modalidades Mas não foi tão difícil Pela vivência Pela vivência E o trabalho Do dia a dia Isso vai te fazendo Como eu falei anteriormente Tu buscando novas formas De se atualizar Observando Outros profissionais Trabalhando E é assim Que a gente vai levando Tentando tirar O máximo delas Para que elas possam Estar bem Sempre Tanto nos treinamentos Como nos jogos Buscando delas Uma realidade de jogo A todo momento Obrigada Roger Mais alguma pergunta Do público Ok Obrigada Roger Qual é a nossa próxima Entrevistada Estava aqui Acho que ela subiu Não é Alexandre Ela fugiu Eduarda Joga amanhã Joga Essas são as novas Que assumem as funções Nossa Então Temos um desafio Eduarda Pela frente Que é Da conta Não substituir Mas vir congregar A equipe De handebol Junto com as demais Meninas Como é que também Está o coração Para amanhã Eu nem sei o que falar Hoje o coração Já não está O Tony sempre fala Que a gente não deve Se comportar Como juvenil Que agora A gente está jogando Num time adulto E que a gente tem Que se comportar Como Como Uma atleta adulta Deixando A ansiedade Que não tem como Deixar de lado Mas Com a saída da Tauane A gente tenta Dar o máximo Que a gente pode Para Para Tentar Suprir essa falta dela Enfrentam São Bernardo Isto Então tem aquela questão Toda Vem auxiliar Que é um O embate É importante E as meninas Estão preparadas O psicológico delas Alexandre Para esse novo desafio Também Contra a equipe De São Bernardo É uma das maiores Vivalidades Hoje Em termos nacionais O nosso jogo Contra a Unipe São Bernardo Que era antiga Metodista E agora É a Unipe São Bernardo Essa equipe Mais vencedora Do país É a Metodista Que foi oito Ou nove vezes Campeão da Liga Nacional E desde que nós Conseguimos conquistar Esse evento Se tornou uma rivalidade Bastante grande A gente espera Que estejam preparadas Eu quando a Tauane Saiu Eu chamei a Duda E a Fran Que hoje está em aula E disse para elas Que a gente confia muito No trabalho delas Por mais que elas sejam novas Que tenham Agregado ao projeto Só esse ano Em janeiro desse ano A gente já percebe nelas A capacidade de superar E buscar o máximo Para superar Essa saída da Tauane Então a gente confia muito nelas A gente sabe que elas vão errar Isso faz parte O jogo é um jogo De acerto e erro Quem erra menos Na verdade É que sai vitorioso E a gente trabalha Para errar o menos possível E também O psicológico Eu acho que Conversando esses dias Com o técnico Que nós jogamos Em Blumenau Semana passada E disse Alexandre A tua equipe está muito bem O problema é que Ela chegou no ápice Que foi o campeonato mundial Então aquela ansiedade Aquela pressão psicológica Ela chegou no ápice Que era a participação No supergrupo E que a tendência Depois disso É cair um pouco E nós caímos A fase regionalizada Do Júbis não foi boa A equipe não rendeu Nada daquilo que a gente esperava O jogo da liga Na semana passada Já foi melhor E a gente espera Que amanhã e quinta-feira Que são os dois adversários Teoricamente mais difíceis O Nip e Pinheiros A equipe possa voltar Aos níveis que estava até então Mas como disse A gente caiu um pouquinho Vai ter que se superar Mas nesse momento Como fase classificatória A nossa busca está Entre os quatro melhores Para a fase final Então a gente tem que saber Regular isso Em todas as condições Físicas, técnicas Psicológicas E saber que o nosso grande Objetivo agora É classificar Não adianta ser primeiro Depois chegar lá e perder E não chegar na final Então o nosso objetivo agora É classificar como foi no Júbis Perdemos a hora que podia perder E agora na fase final A gente vai em busca Do pentacampeonato E do tetra da liga nacional Com certeza E toda a universidade Vai estar junto Torcendo para mais Essa partida Eu acho que Gostaria de agradecer Então o nome da universidade Vou passar a palavra novamente Para a professora Solange Para fazer um encerramento E desejar boa sorte Para essas meninas Amanhã Mais um jogo Mais um desafio Bem Agradecer Muito obrigada Por vocês estarem aqui conosco É um prazer Ver todos aqui Interessados Numa causa comum Que é o handball Que é o esporte Que é o curso de educação física Que é a nossa universidade Agradecer Esta medalha É a segunda que você me entrega E eu estava aqui pensando Que eu estou devendo uma coisa Para o curso Lembra? Para a gente colocar Os troféus As medalhas Que é o nosso museu Museu do esporte Que nós temos que completar ele Já falamos isso Mas uma hora vem o piso Outra hora vem o teto Outra hora vem a passagem E nós vamos administrando Mas o objetivo é que justamente Nós nunca percamos A história Porque o passado Faz com que a gente consiga Acreditar que se foi possível Em momentos mais difíceis Antigamente Também é possível Em momentos muito mais difíceis No futuro E eles se congregam Então desejo muita sorte amanhã Que realmente o time esteja classificado Que vocês consigam superar São Bernardo Só para o pessoal sofrer E depois os primeiros Eu acho que é esse o objetivo É classificar Muito bem falado Sabe, técnico Muito bem falado A gente precisa estabelecer metas Persegui-las Para chegar no objetivo final Então nós vamos ficar torcendo Muito obrigada pelo tempo Que vocês dedicaram aqui para nós Eu sei que estão todas cansadas Devem estar com fome também Mas é com muito carinho Que todos nós Da Universidade Contestado Recebemos vocês Porque vocês Muito mais do que fazer parte Da nossa história Vocês são a parte viva Que leva A nossa Universidade Que leva a concórdia Para todo o Brasil Para o mundo É isso, minha gente É para poucos Bom, grande abraço Parabéns E muita sorte amanhã Muita sorte Por que competência vocês têm Tá Vocês têm maturidade Suficiente Sim E o bom é que Quando o coração bate mais A gente corre mais Tá Então vocês têm tudo Agora vamos Apostar No diferencial Que tem no coraçãozinho De cada um de vocês No joelhinho Então muito sucesso Muito obrigada Mais uma vez Pessoal Convidamos a todos Então Os acadêmicos As atletas Comissão técnica Até por uma vez